O Garrafa, é do Cobra esse aqui? É do Cobra, é do Cobra, ele levou aí, o Márcio levou do Instituto Cobra Caraca, velho Serigrafia Pera aí, pera aí Olha aí, olha que lindo Esse aí vai nos quentão, hein Fácil Que lindo, hein Bonito mesmo, hein Que lindo, fantástico, dá um Sensacional, legal Olha que bacana E a Matilde tá escondida aqui atrás do quadro Nós estamos aqui atrás, eu e a Matilde Meu amor, eu queria dizer pra você Eu não sei se eu vou conseguir levantar Mas deixa o quadro do Cobra aqui Já que já arrumei seis centinhos aqui pra campanha Eu queria dizer pra você Que eu te amo Eu também Parabéns pelos nossos 44 anos de casado Porque você me aguentou tanto tempo assim, não sei como E você? Já que você me aguentou Já que você me aguentou, tenta me levantar, meu amor Que eu não consigo E eu te amo demais Pera um pouquinho Eu te amo, meu amor Te amo, obrigado por tudo que você fez por mim Pelos filhos, pelos netos E por ter Ficado ao meu lado Que nos momentos que eu fiquei doente Quem nunca saiu do meu lado Foi a minha mulher E não foram poucos momentos que eu estive à beira da morte Ela não saiu Um segundo do meu lado Do momento que eu dormia É o momento que eu acordava Então A minha mulher Todas as homenagens do mundo Ela sabe que ela é a razão da minha vida Ai, ai São tantas emoções, Agostinho Coisa linda, hein? Hã? Lindo Foi lindo Queria o Roberto Carlos São tantas emoções Foi lindo Ai, ai Parabéns pra vocês dois Pra família toda Não sei se o coração aguenta isso não